0165, 0899, 5259, 0893, 8174, fechamos com o urso elefante. Na look 7492, 3445, 5194, 2543, 2888, fechamos aí com 1562 e 809. Bom, vamos lá, vamos aqui para PT do nosso dia 23, 21, vamos lá, é, vamos aqui deveado, certo? Vou aqui deveado, deixa eu ver um outro aqui e vou também na volta aí dele, vou também de jacaré, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, 5, 7, 9, 6. Jacaré... 21, 60. Aqui, 15 com 24. Aqui nós temos 15, 24. E vou colocar cachorro, certo? Essa aí são a... Os meus palpites aí, ok? Peado e jacaré. A cruz do dia de hoje, 1, 4, 7, 0. 1, 4, 7, 0. Atrasados aí, não tínhamos o grupo 17, temos o jacaré, cavalo, leão e avestruz. Na look, o grupo 23 não estava, nós temos 15, 18, 11, 17 e o 25. No geral aí, macaco não tínhamos. O grupo 23 do urso também não tinha, certo? Então é isso, né? Tá com as informações atualizadas. Um ótimo dia. E a gente volta na PT. Abraço a todos. Obrigado. Até logo mais. Fui.